Já não ouve a minha casa andar Tudo o que não faz e casa funcionar Nunca se consegui encaixar Mas não tá continuar Sempre te arruma nos malas Tá colecionando as magoas Mas nenhum de nós que a te abandonar Coz é que nos amores tem Que num minuto não te enerva Não te nota não se beija Como se nada que passasse E que tem mais ninguém Quem tá crê naquela hora cá Que sabe onde que tá mora Eu conto um amigo que tá fazendo perdi Tá fazendo perdi cabeça Esqueci, não briga Do que é na borda, doçura de bocor Tá fazendo perdi cabeça Perdi cabeça Do que é na borda, do sabor de bocor Já não termina mil vezes Mas nunca te desgruda Canta e desgruda, não Não tá luta pra fazer Tem mais nota junta Mas não tá junta Nunca sabe que poder Que tá fazendo fica junto Que nem 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 bom Nunca tá compreendendo Coz é que nos amores tem Que num minuto não te enerva Não te nota não se beija Como se nada que passasse E que tem mais ninguém Quem tá crê naquela hora cá Que sabe onde que tá mora Eu conto um amigo que tá fazendo perdi Tá fazendo perdi Esqueci, não briga Do que é na borda, doçura de bocor Tá fazendo esqueci, que é na borda Perdi cabeça No bol que é na borda, do sabor de bocor Perdi cabeça Perdi cabeça Esqueci, que é raiva Esqueci, que é lágrima Conto, que é tipo Um beijo Tá fazendo perdi cabeça O que se não brilha No que é um amor Não sou da dibu-cor Não sou da dibu-cor Tá fazendo perdi cabeça O que é um amor Não sou da dibu-cor Tá fazendo perdi cabeça Não sou da dibu-cor